Olá, meu nome é Leonardo Pastra e sou o treinador responsável pela marca Bosch para toda a América Latina. Hoje falaremos um pouco sobre ferramentas a bateria e íons de lítio. Depois de ouvir profissionais do país inteiro, a Bosch traz para você as novas parafusadeiras GSR1080 e 1440 Li e também as novas chaves ou parafusadeiras de impacto GDR1080 e 1440 Li. As ferramentas leves, compactas e de alto rendimento. Recomendamos a parafusadeira GSR para aplicações variadas, seja parafusar, desparafusar ou mesmo perfurar. Tudo isso com o uso de acessórios distintos, como bits, brocas e chaves de boca. Ela também é indicada para trabalhos em madeira macia e alumínio. Já a chave de impacto GDR é ideal para aplicações contínuas, que exigem maior torque, como aperto de porcas e parafusos sextavados, indicada para trabalhos em madeira dura, metal e concreto. Uma grande vantagem dessas novas GDR e GSR é a compatibilidade de baterias. Podemos usar baterias de 14,4 volts nas ferramentas de 10,8 volts e também o contrário. É a Bosch inovando para não te deixar na mão. Carcaças resistentes fazem com que as ferramentas continuem 100%, mesmo após uma queda como essa. Essas duas parafusadeiras Bosch apresentam caixa de engrenagem com 25 níveis de parafusamento e uma posição adicional para perfurações. As duas possuem controle de velocidade mecânico. Veja como utilizar. Quando na posição 1 é perfeito para parafusamentos de alto torque. Quando na posição 2 proporciona maior velocidade de perfuração. Máquina de bateria, não ter fio. Eu que trabalho no ramo de marcenaria, facilita muito. O engate dela é perfeito. Com um aperto na mão você já consegue travar uma bloca, uma troca de bit. É uma máquina que para rapidez é a melhor coisa. É bem leve, compacta. Ótima máquina para trabalhar. Quando falamos nas novas GDR e GSR da Bosch, podemos fazer uma conta simples. Mais torque, mais rendimento, mais leveza, mais inovação é igual o melhor investimento para você. E é por isso que vale a pena ter uma Bosch. Nos vemos no próximo vídeo. Por enquanto, fique ligado em nossa página no Facebook. Entre em Bosch Ferramentas e dê o seu curtir. Obrigado.